Por favor, me deixe sozinho com essa mentirosa. Eu estou calmo, isso é muito melhor que eu venho fazer. Eu sou mulher. Por favor, saia do chá daqui. Já disse que quero ficar sozinho com essa mentirosa, com essa intrigante. Com essa daqui. Por favor. Diva! Diva! O chá da baronesa. Eu fico repetindo que preciso retribuir o chá que Dona Esther me ofereceu e não faço nada. Ah, mas também, tanta coisa na minha cabeça, viagens com o Higino, meu neto, vou acabar passando por mal educada. A senhora mal educada? Imagina. Diva, vá chamar o Valdir. Vou mandá-lo a Ouro Verde imediatamente. Quero que a baronesa marque a data do chá. Acho que é mais elegante, não é? É. Então vai, Diva! Está esperando! Vai! Oxê, para a baronesa que é a avó do meu netinho. Nem se deu o trabalho de negar. O Otavinho não é meu filho. Não nasceu prematuro. Eu não vou nem discutir isso com você. Tenho nojo de suas mentiras. Eu mentira, eu... Das histórias que conta sem parar. Sem escrúpulos, sem o pingo de vergonha na cara. Eu só queria que você soubesse que eu sei. Não adianta negar, não adianta insistir. Eu não inventei nada, meu amor. Eu juro que eu não inventei nada. O Otavinho, nosso filho, o seu. Mas você é impressionante. Mas você é impressionante. Mente diante de qualquer prova. Mesmo quando o salvo que é inútil. Eu não estou mentindo, meu amor. Eu juro que eu não estou mentindo. Eu já menti antes, sim, mas agora não. Eu juro. Você vai se arrepender tanto quando perceber a injustiça que está fazendo. Não comigo, com o Otavinho. Que culpa que ele tem? Nenhuma. Eu já estou arrependido. Já estou arrependido. É claro que eu tinha que saber. Você é uma mentirosa. Mentirosa que você é. É da sua natureza. Mentiu ao Abelardo, mentiu a mim. E é óbvio que eu não ia pensar duas vezes para mentir novamente. Presta qualquer papel para conseguir o que quer. Sabia que eu ia deixá-la. Porque eu tinha descoberto a mentirosa que você era. Inventou gravidez. Inventou aborto. Quem é? E é o quê? Quem é? Quem é o pai do seu filho? O homem que você escolheu para tentar garantir a maravilhosa vida de herdeira do barão? Você sempre foi o único. Nossa, eu não colhei para nenhum outro. Por favor. É incurável. É uma doença. Não há nada que eu faça ver que acabou. Deve estar no seu sangue. Pois para mim chega. Fica aí. Fique aí como eu garanto que você vai passar o resto de sua vida. Sozinha. Deste valor que depositou o comprador, avise ao Trajano que metade deve ser transformado em ações. A outra metade em libras, esterlinas e ouro. Quando estiver tudo pronto, eu venho para guardar no cofre. Perfeitamente, Sr. Regina. Ah, Sr. Conselheiro? Sr. Arruda? Desculpe não atendê-lo pessoalmente, mas sabe que não precisava vir ao banco. O Isidoro pode ir à sua casa quando precisar. Eu gosto de dar as minhas voltas para o Santana. Eu gosto de admirar principalmente o novo edifício da associação com sua imponência. Eu confesso aqui entre nós que o pecado do orgulho me ataca porque dei a minha contribuição. E poderia dar ainda mais se fosse eleito presidente da associação. Bom, é claro que para isso eu preciso contar com seu apoio. Vou escolher um lugar especial para colocar a tela, entendeu? Merece ser vista por todos. Significa muito pouco perto da sua amizade e do tanto que vem fazendo pelos cafeicultores da região. Ora, meu dever como presidente da associação? Presidente que com toda certeza será reeleito. Ah, vamos esperar as eleições. Estão aí? Na segunda-feira, meu amigo, estará eleito novamente. Para a alegria de todos os associados. Às vezes eu imagino que você deva se sentir cansado. Mas ninguém tem seu lastro para comandar a associação. Eu sinto muito orgulho da confiança que depositaram em mim. A associação tem trazido grandes benefícios à região. Estamos fortalecidos. Temos muito mais condições para reivindicar benfeitorias, para sermos ouvidos. Obrigado.